Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar O foi o tom do mar, o foi o balanço do mar Lá vem, lá vem, como ele vem parceiro Todo de branco, o seu bonézinho Lá vem, lá vem, como ele vem parceiro Todo de branco, o seu bonézinho O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar O foi o tom do navio, o foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro, o que te ensinou a nadar O foi o tom do navio, o foi o balanço do mar Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro O que te ensinou a nadar O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro O que te ensinou a nadar O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro 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 Eu quem te assentou a nada O marinheiro, eu apoio o mundo do navio O marinheiro, eu apoio o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, eu sou um salvador Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, eu sou um salvador Lá vem, lá vem, como ele tem parceiro O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro O marinheiro, o marinheiro O que te assentou a nada O marinheiro, o marinheiro O apoio o mundo do navio O marinheiro, o balanço do mar O marinheiro, eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu sou um salvador Eu sou um salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu sou um salvador Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia A CIDADE NO BRASIL